Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, e aqui nós vamos ver as questões 61 a 120 da prova da segunda fase da 5ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Pra ver a primeira parte, procura aí na playlist o vídeo anterior, onde nós vimos as questões 1 a 60. Bom, questão 61. A diversidade recente de lisa-amfíbia é representada por? Pelos grupos de sapos, salamandras e cecílias. Então aqui, no livro-texto, você vai encontrar assim, salamandras, anouros e cecílias. Anouros tendo um grupo que representa ali, né, sapos, pererecas, rãs, então aqui, anfíbios. Os anfíbios atuais, ou lisa-amfíbia, são tetrápodes, que com tegumento úmido e sem escamas, né, o grupo inclui 3 linhagens distintas, anura, sapos, rãs e pererecas, urodela, salamandras, tritões e gimnofiona, cecílias ou apodes. Assim, um resumo, né, da classificação, obviamente, é um grupo super complexo, diverso, mas é interessante a pessoa, quem quiser dar uma aprofundada, né, pegar um livro-texto com algumas informações a mais. Aquele capítulo que eu mostrei é desse livro aqui, A Vida dos Vertebrados, de Puff e companhia. Já mostrei-lhe outras vezes em vídeos anteriores, né, é um livro muito bom pra estudar vertebrados. E ainda durante esse vídeo eu vou voltar algumas vezes nele pra ilustrar algumas questões que vão surgir posteriormente. Questão 62. A história evolutiva dos amniota é marcada por uma série de novidades evolutivas, enfim, que propiciam, né, uma efetiva independência da água, isso aqui é importantíssimo, né. A estrutura do ovo amniótico é uma coisa super importante de se estudar, né. E aqui nessas alternativas a que melhor, a que mais se aproximaria de descrever um ovo amniótico, né, completo assim, a que mais se aproximou, foi a letra A mesmo, né, saco vitelínico, cavidade amniótica, cavidade coro... Corielantoidiana, embrião e corion, claro que isso aqui é um resumo, né, mas foi a que mais se aproximou da estrutura. Aqui um ovo de ave, né, generalizado, claro que é um ovo modelo, né, enfim, é um ovo que pode ser utilizado pra, como todos os amniotas, né, tem um ovo com estruturas semelhantes, pode variar um pouco mais num grupo ou no outro. O ovo humano, por exemplo, né, que é o resultado da fecundação ali dos gametas humanos, em virtude de nós sermos animais vivíparos, né, enfim, tem todas as características. Específicas ali, mas a gente pode fazer uma generalização, ó, tá vendo, o embrião, né, isso aqui é um ovo de ave, mas tudo bem, tem o embrião, o âmnio, né, ovo amniótico, cavidade amniótica, o alantoide, a membrana coreoalantoica, aquela lá que a gente viu lá, né, que é difícil de pronunciar. Essas estruturas todas vão estar um pouquinho, algumas vão estar mais desenvolvidas em um ovo, outras menos em outro, mas um ovo generalizado você sempre vai ver algum rudimento delas. Casca, né, enfim, saco vitelínico, onde fica o vitelo, que pra diversos embriões o vitelo vai ser fundamental pra nutrição deles, né. É interessante pegar cada uma dessas partes aqui do ovo, né, o coreo, o âmnio, o alantoide, e pesquisem aí, sabe, investiguem qual é a função de cada uma dessas coisas pra poder ter nesse repertório na cabeça, porque questões desse tipo são questões fáceis, mas pra quem estudou, certo? Então, deem uma investigada nesse assunto. Aquela figura eu tirei desse texto aqui, eu vou colocar um link pra ele pra quem tiver interesse em olhar na descrição. Eles fazem uma revisão de literatura sobre os anexos embrionários de ovos, né, de aves. É interessante, dá pra pegar uma perspectiva legal aqui sobre o tema. Questão 63. Avalie as seguintes assertivas e marque a alternativa correta. 1. Os Arcosaurias são um grupo de diapcida, ok, que reúne representantes da fauna recente, que podem ser exemplificados por lagartos... Tá errado, né? Crocodilos e aves. Crocodilos e aves, ok, são arcossauros, lagartos, são lepidossauros, certo? Aí, ó, voltamos pro livro, eu falei que eu ia voltar nele diversas vezes, né? Vamos lá, é aquele mesmo livro que eu mostrei a capa ali ainda agora. Aqui, ó, aves e lagartos, né, e serpentes, que são esse grupo aqui, esquamata, certo? Olha aqui, as aves a gente retrocede elas aqui, ó, pra ornizodira, né, e aqui, ó, eventualmente arcossauria, tá vendo? Desse tronco aqui que a gente eventualmente chega lá nas aves. Enquanto que os lagartos e as serpentes, eles vão vir aqui, ó, lepidossauria, tá vendo? Então, assim, essas coisas são... é uma coisinha chatinha de classificação, né, de evolução e tudo mais, mas é bom a pessoa saber isso. 2. A origem das aves é vinculada ao Jurássico e associada aos dinossauros Terópoda. Ok, isso aqui tá correto. Eu já li algumas coisas sobre alguns animais, né, proto-aves, vamos colocar assim, já no final ali do Triássico, um pouquinho antes do Jurássico, né? Mas eu acho que, assim, não se apeguem muito a isso, não. Isso aqui estaria correto a princípio, pelo menos, né? Claro que essas coisas, assim, podem mudar de uma hora pra outra, se acharem um fóssil mais antigo, eles mudariam isso. Mas muita literatura diz exatamente isso aqui, aves no Jurássico, por causa do Archaeopteryx, né, aquele fóssil daquele dinossauro com penas e tudo mais, que foi no Jurássico. E os dinossauros Terópoda, correto. Então, só pra não passar batido, vamos lá, ó, dinossauros, certo? Grupo Dinossauria, relações filogenéticas, tem aqui Sauríquia, né, Terópoda, tá vendo aqui, ó, no Triássico. Jurássico, aqui surge, então, o grupo, né, que vai, eventualmente, ali, ó, aves, tá vendo? Mais ou menos aqui no final do Jurássico, né? Então, assim, só pra confirmar lá a questão, eu falei que tem alguns sinais de animais parecidos com aves no Triássico, e realmente tem. Mas eu acho que, sim, essas discussões são muito profundas, né, são muito complicadas, estabelecer quando é que começa aves, propriamente ditas, né? Então, assim, pra todos os efeitos, aquele fóssil do Archaeopteryx no final do Jurássico é a mais acertada, né? Mas, de novo, fiquem atentos aí a alguma literatura, né, alguém que seja mais especializado nisso pode ter alguma informação mais recente. E a 3, ela diz o seguinte, a origem do voo é explicada por dois modelos a partir de um arquétipo, um que seria o de um planador arborícola, e o outro de um cursor que adquiria alta velocidade. Só que aqui nessa alternativa eles colocaram o seguinte, o arborícola, né, planador, de baixo pra cima. Eu achei isso aqui muito estranho, porque até onde eu sei seria o contrário, né, o que tá lá na árvore, né, empolerado lá na árvore, pula e plana em direção ao chão. Então, de cima pra baixo, não de baixo pra cima, eu achei isso aqui super estranho. E o outro, né, que pega a velocidade do chão e então voa, seria de baixo pra cima e não de cima pra baixo. Eu achei isso aqui um pouco estranho. Então, voltamos lá pro livro, aquele mesmo lá que eu mostrei a capa, capítulo 16, ele vai ter uma sessão aqui onde ele vai discutir exatamente isso, ó, como as aves ficaram livres do solo. Mas hipótese, né, sobre como que o voo começou. Então, tem a hipótese da árvore pra baixo, ou seja, da árvore, né, de cima pra baixo, que é a teoria arborícola. Ops, eu não queria ter voltado, ok. E do chão pra cima, que é aquele tal daquele, né, que ganha velocidade no chão, o cursor real, né. Enfim, basicamente é isso. Então, assim, eu achei aquela alternativa lá, ela tava errada naquele ponto. E por que que eu tô dando tanta ênfase pra isso? Porque no gabarito que a OBB disponibilizou lá no site do Butantan, eles colocaram aqui a letra B como gabarito. As duas últimas estão corretas, eu não consigo concordar com essa última aqui, não. A 2, ok. A 3, não. Então, pra mim, seria apenas a 2. Questão 64, a evolução dos sinapsidas, que é um grupo que eventualmente vai dar origem, aliás, os mamíferos, né. Pode ser caracterizada por séries de transformações associadas. O gabarito, a compactação craniana. Voltamos pro livro. Capítulo 18, os sinapsidas e a evolução dos mamíferos. Aqui, essa seção aqui, ó, 18.3. Tendências evolutivas do sinapsida. Interessante dar uma lida nisso aqui, né, modificações esqueléticas e sua relação com taxa metabólica e tudo mais. Olha quantas que estão relacionadas ali com ossos, né, cranianos. Barra temporal inferior, mandíbula, né. Ossos, assim, que estão presentes. O dente, né, dentição. O tamanho da fenestra temporal é importante isso aqui. Algumas figuras aqui sobre estruturas cranianas, né. Assim, são leituras, assim, complicadas, né. Não tô querendo simplificar aqui, dizer, olha só. Não, tem que dar uma lida com atenção, sabe. Ler realmente, assim, estudando, pesquisando. Mas é interessante, assim, essas relações ósseas, né, esqueléticas, na diferenciação ali desses grupos, né. Tudo isso aqui é muito importante. Questão 65, uma questão um pouquinho complicada. O conceito de adaptação pode ser ontologicamente substanciado, segundo a frase. É aquele tipo de questão que é decidida, assim, no detalhe, na minúcia da alternativa, né. Mas a melhor de todas foi eletrar, lendo, assim, com atenção, né, e buscando, assim, os conceitos. Uma determinada linhagem, por processos de mutação e seleção, fixa, uma novidade evolutiva, né. Então, adaptação. Que propicia essa linhagem um melhor resultado no balanço energético entre a energia adquirida, com a extração dos recursos, né. E o gasto com o metabolismo e reprodução, né. Então, assim, nada dessa coisa aqui do sobrevivência do mais forte. Isso aqui, tudo isso aqui esquece, tá. Porque aí a gente entra numa questão muito complicada, né, enfim. O mais adaptado, num determinado momento, num determinado ambiente, de acordo ali com o que tem de, enfim, recursos, né, de competição, etc. Então, a letra A foi a mais ponderada, foi a que mais se aproximou, realmente, do que o conceito de adaptação mais ponderado. Questão 66, as características marcantes que diferem os craniata dos demais membros do grupo cordata. Então, o craniata é um grupo ali dentro do filo cordata, certo. Então, considera uma característica marcante dos craniata. Tem a ver com crânio, né. Vértebras cartilaginosas, isso aqui ficou estranho, né. Notocorda, todos os cordados têm notocorda, então não seria um diferencial. Maxilas articuladas, nem todos os craniados têm maxila, né, tem mandíbulas. Então, crista neural, complicado isso aqui. Letra A, esqueleto crâniano distinto incorporado à extremidade rostral da notocorda. Essa aqui ficou muito boa, né. A extremidade rostral é aquela, assim, dianteira, né, vamos colocar assim. Eu espero que não confunda ninguém o fato de que eu estou mostrando um camarão agora, né, um artrópole, um invertebrado. Mas só pra mostrar a questão do rostro, tá, extremidade rostral, dianteira, que fica na frente assim. O camarão tem essa parte aqui, né, o rostro, que é bem ali, próximo ali na região, né, da cabeça, vamos colocar assim. Só pra mostrar, assim, essa coisa da localização do que seria rostral, né, o rostro, dianteiro. Questão 67. Processos evolutivos numa dada frequência geram casos como o do tigre-dente-de-sabre, um carnívoro, né, um predador, genino, marsupial. Uma característica aqui é de outros grupos, né, os marsupiais. Bom, esse caso pode ser qualificado como um caso de... A gente pode falar aqui de uma convergência evolutiva, né, um grupo, assim, que... Dois grupos diferentes que não têm uma história, assim, de ancestralidade como um direta recente. Desenvolvendo ali uma característica semelhante ou igual, né. Caso de convergência adaptativa. Questão 68. Gêneros de plantas encontradas na América do Sul e na África, com registro fossilífero restrito ao período cenozoico. Cuidado com isso aqui, tá? Era cenozoica, não período cenozoico, ok? Isso aqui foi um erro de alguém ali que digitou. Era cenozoica. Deve ter sua distribuição de junta interpretada como resultado de um fenômeno de... Na era cenozoica, certo? A gente já tem ali, já teve, né, o split, a separação da África e da América do Sul, certo? Portanto, uma espécie de planta que tivesse presente, o fóssil, né, que tivesse presente nos dois continentes, você não conseguiria explicar isso por um fenômeno de vicariância. E aí a pessoa tem que estudar, né, vicariância, biogeografia, uma barreira, como, por exemplo, a separação dos continentes, né, separando a populações. Isso aí seria um fenômeno de vicariância. Nesse caso não poderia ser vicariância, porque isso aconteceu após, né, os continentes já estarem separados, né? Então, assim, teria que ser um fenômeno de dispersão. Como que aconteceu essa dispersão? Não me pergunte. Mas a gente teria que interpretar dessa forma e não por vicariância. Então, aproveitando que eu ainda tô com o livro aberto aqui, e também pra fazer uma propaganda, né, olha como é bom você ter um livro-texto de qualidade, né? Tanto pra você estudar zoologia de vertebrados, né, como também pra você estudar, ó, escala de tempo geológico. Tem ali duas páginas logo no começo do livro, onde ele fala aqui, ó, era cenozoica, tá vendo? Períodos quartenário, terciário, né, era mesozoica, períodos cretáceo, jurássico, triássico. Aí você tem, então, os períodos, tem as épocas, né, tem os períodos, as eras, e tem os éons, né? Então, assim, a gente tá vivendo agora exatamente no éon, fanerozoico, na era cenozoica, período quaternário, né? E aí, enfim, a época, a gente já começa a ficar muito específico, né, holoceno, Algumas pessoas já estão falando ali de antropoceno, né, que é a presença humana sendo marcada Por conta dos resíduos sólidos que a gente tá, enfim, né, acumulando no planeta Eventualmente um, alguém que esteja escavando a Terra, talvez um alienígena, daqui a um milhão de anos Encontre os rastros que o ser humano deixou, né, o plástico, enfim, o resíduo nuclear, né? E ele poderia, então, né, tratar, né, essa época que a gente tá vivendo como o antropoceno, né? A época em que os seres humanos sujaram a Terra Agora, voltando aqui no tema de como poderia ter acontecido essa dispersão Pensando, assim, num momento, né, em que a África e a América do Sul ainda não estivessem tão distantes uns dos outros A gente poderia pensar que aves, né, poderiam ter passado de uma parte de terra pra outra, né, levando sementes, talvez, de plantas Enfim, seria um mecanismo possível de dispersão por aves Hoje, com o Atlântico do tamanho que tá, eu acho que ficaria um pouco mais complicado Não tenho noção, assim, de rotas de migração de aves cobrindo essa rota específica Mas, enfim Questão 69 Sobre ontogenia e filogenia Questão complicadinha, né? É correto dizer que são Eles são fenômenos distintos, certo? A ontogenia, estando ali mais preocupada com as etapas do desenvolvimento A gente pode passar em desenvolvimento embrionário mesmo, né? Todas as relações, inclusive, de genes, né? Enfim, que se ativam e inativam E a filogenia, estando preocupada ali com as relações genealógicas Aquelas árvores filogenéticas, né? Relações de parentesco entre os grupos, etc Questão 70 A condição alimentar para que as populações vivam Um processo de competição Isso aqui também é um conceito importante, né? Eu pensei logo na questão, assim, de recursos escassos Então, quando eu vi a letra B Populações coabitem, ou seja, um ambiente comum, né? Onde algum recurso de relevância para ambas seja limitado Então, assim, recursos escassos Pra demanda de coexistência Duas espécies podem coexistir num ambiente, inclusive explorando o mesmo recurso E se aquele recurso não for escasso, né? Não for, assim, limitante pra uma das duas Elas estão coexistindo, não estão competindo Mas a partir do momento que aquele recurso passa a ser limitante Passa a ser escasso, né? Uma das duas espécies vai ser mais Eficiente que a outra pra explorar aquele recurso Vai haver competição E uma das espécies vai perder, né? A competição Enfim, basicamente a ideia é essa Questão 71 Processos de especiação e extinção Podem ser compreendidos Como processos, respectivamente Especiação Que gera a diversidade, né? E extinção Que elimina a diversidade Não cometam o mesmo erro que eu Por algum momento cometi aqui De confundir, né? De misturar Diversidade com variabilidade Certo? Porque eu fiquei assim martelando Mas como é que a especiação gera variabilidade, né? Não Diversidade Uma espécie A partir dela, né? Surgem duas, três espécies, né? Especiação Diversidade, certo? E não variabilidade Variabilidade é a intrínseca ali da população Darwin já falava sobre isso Variabilidade Mas a diversidade é o seguinte O número de espécies que surgem de repente a partir de uma mesma espécie Enquanto na especiação você tem ali, digamos Duas espécies surgindo a partir de uma Na extinção você tem espécies deixando de existir Portanto, eliminação de diversidade 72 A dialética entre monofiletismo e parafiletismo Pode ser traduzida de modo sintético Palavras muito complicadas, né? Mas assim Assume-se que se você chegou à segunda fase da OBB Você entende, né? Monofilético, parafilético Bom Ela então a gente fala sobre grupos naturais e não naturais A diversidade biológica pode ser organizada em grupos naturais Monofiléticos Os clados, né? Ou não naturais Aqueles grupos parafiléticos, polifiléticos, certo? Organização filogenética 73 Num cladograma enraizado De três táxons terminais Completamente resolvido Assumindo que os terminais são linhagens próprias São compreendidos o seguinte número de grupos monofiléticos Gabarito 5 Eu pensei essa questão da seguinte maneira Temos aqui um cladograma, certo? Enraizado Temos aqui três táxons terminais A, B e C Cada grupo, ele falou, né? É um grupo, né? Enfim, é um cladograma bem resolvido Cada grupo é um táxon Nós temos aqui então um grupo monofilético A, B e C é um grupo monofilético Todos eles têm um ancestral comum B e C também são um grupo monofilético Dentro desse esquema aqui, né? B e C tem um ancestral comum Aqui nessa raiz aqui, certo? Agora, como cada grupo é um táxon, certo? Então, A, B e C também são grupos, certo? Então a gente contaria Um, dois, três, quatro, cinco grupos, né? Dentro desse cladograma E foi assim que eu pensei essa questão 74 Padrões de locomoção são invariavelmente associados A estratégias de fuga e predação Sim, né? Assinale os itens que apresentam O tipo de locomoção errada Erroneamente associado ao organismo Então, sapos são saltadores, ok Elefantes, né? Locomoção grave portal Por causa do grande peso, né? As grandes dimensões do animal A sustentação, né? Do corpo pela gravidade Então, aquelas patas enormes Cangru ricocheteadores, certo? Mico arborícola, sim Eles vivem, né? Os miquinhos em árvores Saltando de galho em galho Agora, golfinho Colocomoção cursorial Aqui tem um erro, né? Claro que nada é trivial, mas Vamos dar uma olhada no livro de novo Então, aqui estamos nós de novo Capítulo 21 Especializações dos mamíferos Mamália, certo? Aqui, ó Especializações para locomoção Uma seção inteira só sobre isso, né? Formas especializadas de locomoção Aqui, ó Morfologia dos membros cursorial Olha aqui que interessante, ó Contrasta especializações de mamíferos corredores Corsoriais E escavadores fossoriais Então, os mamíferos que correm, né? Que precisam de alta velocidade Por exemplo, predadores Ou até mesmo aqueles que fogem dos predadores, né? Corsorial E os escavadores fossoriais Então, aqui a gente tem, né? Algumas figuras Deixa eu ver se eu acho aqui o cavalo, né? Enfim Algumas adaptações aqui de membros Deixa eu ver se eu acho uma figura melhor aqui Aqui, um cavalinho correndo, né? Isso aqui é locomoção cursorial Tem até uma seção nesse livro aqui Que discute um pouco sobre como que alguns Por exemplo, cavalos, né? Vamos colocar assim, ungulados Como é que eles se tornaram melhores cursoriais Do que espécies, inclusive, predadoras Sendo que eles não sofreram nenhum tipo de pressão Necessariamente de predação É uma seção bem interessante Uma discussão bem interessante Especificamente vai chegar um momento aqui embaixo Em que eles vão falar sobre mamíferos aquáticos, né? E aí entra lá a questão dos golfinhos, né? E aí eles vão falar um pouco sobre as especializações Dos membros dos cetáceos, né? Os golfinhos, por exemplo E o que é que diferencia aquilo lá da locomoção cursorial? Eu não sou especialista nisso aqui Mas basicamente é o seguinte Os membros anteriores dos cetáceos Eles não têm um uso ativo Como, por exemplo, você vê, né? Como você vê aqui, por exemplo, no cavalo Olha como é que ele usa todos os membros Os membros traseiros, os dianteiros, né? Pra ter, né? A atração, né? E tudo mais Enquanto que os cetáceos vão utilizar mais, assim Questões de movimento ali Da musculatura, do tronco De novo, falei Não sou especialista nisso Mas aqui, ó Mamíferos semi-aquáticos Utilizam os membros, né? Pra nadar Como nós fazemos Nado paraxial Agora, aqueles que foram totalmente pra água Eles usam ondulações do corpo Nado axial Por meio de flexões dorso-ventrais Ao invés de latero-laterais Um assunto chatinho, né? Estranhinho, assim A pessoa tem que ler Por isso que o livro salva a gente nessa hora, né? Mas, enfim Basicamente essa aqui é Por isso que a gente não pode dizer Que a locomoção deles é Corsorial Ali, os membros anteriores, né? Dos golfinhos Dos cetáceos, né? Tem uma É mais uma questão ali Aerodinâmica, né? E pra frenagem também E não pra propulsão A propulsão é pela cauda Entre aspas, né? Essas ondulações do corpo aí 75 Trocas gasosas Por contracorrente É uma das adaptações Mais importantes Dos vertebrados Marque alternativa Na qual a estrutura É associada A tal processo fisiológico Outro tema super específico Da fisiologia, né? Arco branquial Então tá aqui um slidezinho Que eu roubei de alguém aí na internet Vou colocar um link pra ele Na descrição Tá disponível no Google Vou usar ele aqui Só pra ilustrar uma coisa Então assim Em primeiro lugar Dois tipos de difusão, né? Nessa coisa da troca de Nessa troca gasosa, né? Em diversos grupos Tem a difusão direta Que tá, por exemplo, ali em insetos, né? Onde o oxigênio Simplesmente se difunde Pelo tecido diretamente E tem a difusão indireta Quando existe um fluido No meio do caminho Como por exemplo No nosso caso A gente tem o sangue, né? O oxigênio vai pro sangue E o sangue transporta ele Até o tecido Eventualmente a gente chega aqui Nesse slide sobre Hematose em peixe, né? Difusão indireta nos peixes Hematose branquial Certo? Superfícies branquiais Enfim, alguns detalhes aqui Brancas externas, internas O que eu quero mostrar exatamente Tá num slide Aqui, deixa eu ver Ventilação Ali, ó A água entrando pela boca do peixe, né? Aí ele faz uma pressão lá Que expulsa a água pelas brancas O oxigênio fica, né? No tecido E a água sai A água passa Está aqui, ó Mecanismo contra a corrente Por quê? Porque o sangue nas brancas Na superfície ali das brancas No mecanismo Vai tá vindo em uma direção E a água que passa Passa em outra direção Por isso, contra a corrente Observa-se a circulação contrária Entre o sangue e a água E aqui tem uma ilustraçãozinha Baixem esses slides aqui Dê uma olhada nisso Porque o assunto todo É muito importante Não apenas essa parte aqui Questão 76 Alometrias são fenômenos Que respondem pela existência De padrões De Questão de proporção Diferenciada entre partes Do organismo, né? No desenvolvimento Então aqui, ó Site USP Disciplinas Um site ótimo Pra estudar diversos assuntos Diversos tópicos, né? Aqui, ó Alometria Durante o crescimento Alguns animais Podem exibir grau de alometria Desigual Metria Medida Mudanças bruscas Nas proporções De seus corpos E aqui tem um exemplo De um feto se desenvolvendo Olha como é que a cabeça é enorme Nas primeiras fases da vida Por quê? Porque tem uma questão ali De identificação Nessa fase aqui da vida A mãe precisa olhar Pra fisionomia do bebê E ver, né? Se tá feliz Se tá, né? Expressando de alguma coisa Se tá triste Se tá sentindo dor Então assim A fisionomia é importante Então a cabeça é grande, né? Mas conforme vai se desenvolvendo A cabeça vai ficando Proporcionalmente menor Em relação ao corpo Porque na fase adulta Outras partes do corpo Vão ter uma outra importância Pra reprodução, né? Etc Pra própria fisiologia Então o corpo se desenvolve Se desenvolve de uma maneira Igual A cabeça diminui um pouco E o corpo ganha um pouco De protagonismo Questão 77 Analise três afirmativas Bom Os ursos são animais Animais plantígrados Sim, eles se movem Nas plantas Dos pés e das mãos Isso aqui também é um assunto Bem interessantezinho Se pesquisar Os cães são digitígrados Sim, cães, gatos Eles movem na pontinha Dos dedos, né? Dígitos dedos Os cavalos são animais Ungulígrados Sim, né? Aquele casco do cavalo É uma unha, né? Aquilo ali é uma falange Portanto, assim Ele se move Na ponta da unha, certo? Isso aqui é um assunto Super legal Pesquisem isso aí no Google Não vou perder muito tempo Aqui agora Porque o assunto Não é tão denso assim, né? Mas dá uma pesquisadazinha Rápida nisso aqui Porque é bem legal 78 Uma afluente de um dado rio Atuava como barreira Pra um fluxo gênico, né? De duas populações De lagartos Entretanto, devido a mudanças climáticas O rio secou Então já não existe mais uma barreira no meio Entre as hipóteses construídas Para estudar esse caso Qual seria uma hipótese plausível? Aqui na letra é bem interessante As populações de lagartos, suponho Poderão gerar híbridos Férteis Dependendo do nível de diferenciação Prévio à secagem do rio Dependendo de quanto tempo passou De quantos eventos De modificações Mudanças Nessas populações Poderia ainda haver Uma reprodução Entre essas populações Gerando, inclusive, híbridos Férteis Dependendo do grau de diferenciação Por isso que essa alternativa foi boa Porque ela é bem ponderada Ela deixou ali um espaço Para Possivelmente É possível que isso acontecesse Não certamente Então eu gosto muito de alternativa Assim que é bem mais Equilibrada 179 Imagine um caso no qual Fosse introduzido na região do Ártico Com muita neve Um ambiente muito branco Habitada por ursos polares Um animal branco Portanto ele se camufla bem no ambiente É um bom predador Imagine que se fosse colocado lá Um urso proveniente das florestas temperadas Da América do Norte Aquele urso pardo Aquele urso marrom Assinale a única alternativa pertinente Bom, esse urso marrom Pardo Provavelmente morreria de frio A gente poderia pensar Que ele não tem Todas as adaptações Que um urso polar teria Para lidar com as baixas temperaturas Da região Ártica Ou por inanição Devido a dificuldade de obter Alimento Porque como ele não consegue Se camuflar na neve Ele teria dificuldade De caçar e se alimentar Além de poder Ser reconhecido por outros ursos polares Como uma ameaça E ser morto Em eventos realmente de Conflito De competição por território Questão 80 Devido ao nível de sofisticação Que ela atingiu na era moderna A ciência entende Que os processos evolutivos Na espécie humana Se encerra Cuidado com isso aqui, tá Se encerraram progressivamente Nos últimos séculos Essa alternativa A sinal de alternativa Mais adequada Para analisar a frase A frase está falsa, né A gente não está imune A evolução A evolução continua acontecendo Na espécie humana Muitas iniciativas Muitas tecnologias Que nós criamos Nos deixam um pouco mais Insensíveis A ação da seleção natural Então, por exemplo Diversas doenças Que eram tidas como incuráveis Tuberculose Câncer Enfim Diversas doenças A própria AIDS A gente consegue hoje Tratar Dar uma sobrevida Para a pessoa Que de repente Pega uma doença dessa A pessoa consegue sobreviver Então, assim A gente Sim, se distanciou um pouco Da seleção natural Mas continua acontecendo Na evolução Na espécie humana E nós estamos expostos Sim, em algum nível Também à seleção natural Em outros níveis Enfim Então, a afirmativa Seria falsa Questão 81 Uma questão complicadíssima Quando biogeógrafos Afirmam que padrões Complexos de dispersão Podem dificultar A recuperação de fragmentações Por vicariência Já falei Estuda isso Vicariência Eventos geológicos Enfim Meio abiótico Produzindo ali barreiras Separando populações Não foi por dispersão É diferente de dispersão Certo? Eles estão fazendo Um tipo de raciocínio lógico Ilustrado na seguinte alternativa Letra A O gabarito é a letra A Como os processos De dispersão São conjunturais Objecendo oportunidades Ecológicas De deslocamento Ou de viabilidade De transposição física Podendo ser alteradas Ao longo do tempo O padrão Vicariante alopátrico Que tem barreira Ou parapátrico Aí já tem uma Diferença ali Pode ser mascarado Pela expansão Para novas áreas Ou mesmo Pela superposição De atribuições Cara, que coisa complicada Parece até que eles copiaram E colaram Algum parágrafo De um texto Super complicado Enfim Nossa Uma questão super complicada mesmo Um tema super específico Da biogeografia Que é um tema que Diga-se de passagem Eu não tive muito contato com ele A gente tem uma disciplina Na faculdade de biogeografia E assim Uma coisa bem rasa E superficial Nada muito benço Agora Dava pra ver que a letra A Estava super errada Na verdade Cientistas que estudam Biogeografia Não consideram parâmetros Dispersionistas Como assim? Claro que consideram A dispersão é um evento importante Então se a letra A A pessoa poderia ter eliminado ela As outras seriam Meio que no feeling mesmo É até difícil tecer Alguma discussão Sobre essa questão Porque realmente Ela é muito específica Enfim Algumas tuas Você tem que chutar mesmo Tem que ter um bom Feeling ali no chute Pra tentar Aumentar a nota Pelo menos Nem que seja na base da sorte Bom 82 A planta comigo Ninguém pode Tem porte regular Podendo chegar a 2 metros Ela vai falar aqui Sobre estruturas Nessa planta Comigo Ninguém pode Que são os cristais De oxalato E ela vai Alguns autores Fizeram ali uma relação Dos efeitos tóxicos Irritantes da planta Com estruturas cristalinas Que tem ali dentro Delas Bom O tipo característico De formação cristalina Presente nas células Dessa planta E o local De armazenamento Desses cristais O gabarito era Háfides e vaculo Mas assim A literatura aponta Que também existem drusas Comigo ninguém pode Então assim É uma questão Que particularmente Eu teria algumas reticências Em relação a ela Eu teria anulado ela Aqui um texto bem antigo Sobre a espécie De Fembachia picta Eu acho que esse carneiro Essa carneiro aqui É a mesma autora Que foi citada lá na prova Mas eu não tenho certeza Sobre isso Basicamente aqui nesse texto Eles falam um pouco Sobre Háfides Na espécie Discutem um pouco Alguns tratamentos Que eles fizeram ali Sobre a toxicidade E tudo mais Háfides Se encontram no interior De estruturas típicas Chamadas idioblastos São células ali Que tem características Mesmo assim De armazenar E às vezes até secretar Algumas partes Algumas substâncias Diferentes Agora nesse outro texto Aqui de 2006 Anatomia dos órgãos vegetativos De Fembachia picta Com ênfase Na distribuição de cristais Laticíferos E grãos de amido Aqui os autorizadores Falam só Drusas e Háfides Certo? De oxalato de cálcio Associados a lipídios Enfim Eles observaram As duas estruturas Então não entendi Por que a questão Lá colocou apenas Háfides Em relação aos vacúlos Sim As drusas As Háfides Esses cristais Geralmente vão ficar Armazenados ali Dentro de vacúlos É onde eles vão ficar Vão ser observados Nas células Questão 83 Observe a situação Abaixo 1, 2 e 3 E marque a alternativa Que relaciona corretamente As situações Acima de escritas Ao tipo de elemento Do citoesqueleto Então essa é aquela hora De você colocar Sua melhor estratégia Em prática Para acertar a questão Se você chegou Na fase 2 Da OBB Supostamente você já estudou A divisão celular E tudo mais Você sabe da importância Dos microtúbulos Na divisão celular Ali na separação Das cromátides irmãs Enfim Então você sabe Que microtúbulos Está relacionado a isso aqui Portanto a 2 Teria que ser microtúbulos Certo? Então você iria procurar Uma alternativa aqui Que tivesse 2 microtúbulos Por exemplo a letra B Certo? E aí Com isso você consegue Acertar a questão? Às vezes sim Nesse caso aqui não Porque você teria também A letra C 2 microtúbulos Mas assim você reduziu Você aumentou Na verdade as chances de acerto De 20% para 50% Então assim Se for para chutar Agora vamos lá O gabarito Arcabouço de microvilosidades Na célula dos túbulos Contorcidos proximais Do néfron Os microfilamentos Certo? De actino A divisão dos cromátides Microtúbulos Sustentação de organelas Cidoplasmáticas E suporte mecânico A membrana Filamentos intermediários É um teminha Que a pessoa tem que te dar Uma estudada E aqui de novo Salvando nossa vida USP disciplinas Apoio às disciplinas Nesse site é ótimo Tem muito conteúdo aqui Aqui ó Texto 6 O citoesqueleto Microtúbulos Filamentos de actina E filamentos intermediários A pessoa entra nessa página aqui Tem aqui todo o endereço Para chegar aqui Enfim A pessoa vai passando Aqui nessa setinha E vai vindo Outros textos Falando sobre citossol Falando sobre Vamos lá Vamos clicando aqui ao vivo Citoesqueleto Eventualmente ela vai começar A falar sobre outros temas Microtúbulos Aqui a pessoa vai ter Uma leitura um pouco mais aprofundada Sobre estrutura de microtúbulos Função Participação deles Em diversos processos Funções dos microtúbulos A gente vai passando E aqui Tudo aqui você conseguiria Obter informações pertinentes Àquela alternativa lá Aparelho mitótico Então os microtúbulos Durante a mitose Separação das cromates Tem muita coisa Cílios e flagelos Os microtúbulos também atuando Ali no movimento dos flagelos Cílios Filamentos de actina Os microfilamentos de actina Estrutura deles Uma série aqui De informações também importantes Sobre a importância deles Em diversos processos E tem Em algum momento Aqui vai chegar A questão Também A participação da actina Na própria contração muscular A parte que fala Dos filamentos intermediários Aqui Tensões mecânicas Tá vendo? Lá na questão que a gente viu Sustentação mecânica Enfim Eu mostro essas coisas Para mostrar como que na internet Tem conteúdo acessível Fácil De fácil acesso Para quem de repente Não consegue ter acesso a livros Que às vezes é complicado A pessoa ter livros em casa Enfim Na internet está cheio de coisa Procura aí Vai no Google Clique nos links Que eu coloco aí Na descrição Ou no comentário 84 Certas tribos indígenas Da Amazônia Colocam na ponta De suas flechas Porções venenosas Derivadas de sapos Certo? Sapos esses Que são fáceis De se encontrar Na floresta Porque eles têm ali Cores vivas Brilhantes Um caso de coloração De advertência O famoso Tá relacionado ali Com aquela coisa Do aposematismo Coloração de advertência Olha só Eu sou perigoso Tenho detalhes vermelhos Amarelos Azuis Brilhantes Não se meta comigo Não me coma Porque eu sou venenoso E eu posso te fazer mal 85 Se você pegou Aquela tabelinha De imunoglobulina As anticorpos E suas funções Você fica feliz Quando chega a essa questão Porque você acerta ela Aqui ó Uma mulher chegou no hospital Com olhos inchados Queda de pressão Isso já aconteceu comigo Eu tomei um remédio Uma vez Eu tenho alergia A ácido acetil salicílico Ibuprofeno Antisflamatórios em geral De pirona E eu tomei uma vez Um comprimido Não olhei o princípio ativo Da droga E meu olho Deu aquela estufada Enfim Mas nesse caso aqui A mulher tinha comido Bolinhas de caranguejo Então ela desenvolveu Uma relação alérgica Ao crustáceo Ao caranguejo Podemos afirmar Que a imunoglobulina Relacionada com Com esses sinais Com a resposta A resposta alérgica A resposta imune Imunoglobulina E Se você acha que esse tema É muito complicado Se você não tem noção Nenhuma disso Corre atrás de uma tabelinha Que nem essa aqui Imunoglobulina A Encontrada nas mucosas Trato respiratório Gastrointestinal Epitélios De maneira geral Imunoglobulina A D Imunoglobulina de membrana Faz parte de receptor De linfócitos B virgem Imunoglobulina E Envolvida em processo alérgico Tá aqui Resposta alérgica G A relação Da imunoglobulina G Com o transporte Na placenta Então a mãe pode passar Esse anticorpo Pro feto Por exemplo E GM Receptor de membrana De linfócitos B Enfim Pega uma tabelinha aqui Nessa aqui Faz o resuminho E aprende As funções 86 As células embrionárias Se comunicam intensamente Principalmente quando O embrião se encontra Nos estados de Mórula e Blástula Bom, enfim Para que ocorra essa comunicação É necessário que exista Um tipo especial De junção celular Tal junção é denominada Junções de gap Eu não vou elaborar Muito nela Porque no primeiro vídeo Dessa série Eu já falei sobre elas Já até dei recomendações De leitura Para esse tipo de junção Então vejam lá O primeiro vídeo E enfim Procurem um pouco mais De literatura sobre elas 87 Perto do fim Um texto aqui Um pouco grande Falando aqui sobre Algumas relações aqui De anfíbios Um fungo dizimando Populações ali 200 espécies de anfíbios Como por exemplo O sapo dourado da costa Bufo periglense Periglenes A rã dourada Panamenha Atélopos Enfim E o sapo Bufo bactéri Só nome legal E a rã australiana Olha só Reobatracus Colocou só o gênero Interessante Com relação aos organismos citados A alternativa incorreta Seria Bom A letra A diz Os fungos são seres De nutrição heterotrófica Ok Com polisacarídeos nitrogenados A quitina Ok B Os anfíbios São vertebrados Pescilotérmicos Que derivam de peixes Com nadadeiras lobadas Certo A letra C diz o seguinte A nomenclatura Para a espécie É binomial Ok Como aqui aparece Como sapo dourado Enfim Bufo periglenes Já o nome Para a rã australiana Helbatracus Embora possa ser utilizado Não tem valor taxonômico E como assim Não tem valor taxonômico Estranho né Porque enfim É o nome de um gênero Certo Então assim Diversas vezes A gente se refere A um tipo Só pelo gênero Por exemplo A gente pode falar Da árvore do pinus É um pinheiro né Pinus A gente fala apenas pinus Não tem necessidade De falar espécie Você quer madeira de pinus Madeira de eucaliptus Enfim Existem Casuarina Sabe É um gênero Nem sempre você usa a espécie Às vezes você usa o gênero Eu estou achando Que isso aqui ficou um pouco estranho Dizer que ela não tem Valor taxonômico Uma vez que isso aqui É claramente um nome de um gênero Então achei que essa alternativa Que ficou um pouco estranha D O fungo que provocou A extinção das refridas espécies Exerceu com ela A relação de parasitismo Provavelmente né A especulação imobiliária A construção de estradas E desmatamento São fatores também responsáveis Pela extinção de anfíbios Correto Inclusive Esse gênero aqui de ram Pelo que eu li no google Rapidamente Parece que ela está extinta Estranho isso né Se triste isso né Questão 88 O gráfico a seguir Representa a evolução Da quantidade de oxigênio Na atmosfera Então vou dar uma ampliada No gráfico Bom não é uma figura De boa resolução né Mas é o que tem pra hoje Repara aqui ó Concentração de oxigênio No eixo Y né E tempo em bilhões de anos No eixo X Olha aqui ó O oxigênio começa a aumentar Aqui por volta né Entre 3.1 e 2.7 ali né Começa a ter um aumento Aqui do oxigênio atmosférico Concentração acúmulo De oxigênio na atmosfera Começa a fotossíntese aqui Repara que depois que começa A fotossíntese Olha só como é que o oxigênio Começa a aumentar Vertiginosamente né E enfim Mas repara que a vida Olha só quando ela começa A gente ainda não tem Uma quantidade ali de oxigênio Importante na atmosfera Portanto a gente pode dizer Que as primeiras formas de vida Surgiram na ausência de O2 Eram anaeróbicas Certo? Não dependiam de oxigênio Para sobreviver O oxigênio ele pode ser formado Por processos ali Geológicos né Eventos assim Geológicos Mas nesse tempo aqui O oxigênio que se formava Em eventos Reações ali Geológicas Ele rapidamente era consumido Em fenômenos de oxidação Dos próprios minerais da época Então só começa realmente A conseguir ter um acúmulo De oxigênio na atmosfera Com o advento da fotossíntese Para as questões 89 e 90 Tem aqui uma figura De um recorte né De um tecido epitelial Temos aqui folículos pilosos Temos aqui uma epiderme Uma derme supostamente Temos aqui glândulas Certo? Camadas aqui de tecidos Enfim As estruturas que possuem Atividade de excreção E ou de secreção Nessa esquema São essas duas glândulas aqui 3 e 4 Aparentemente são duas glândulas Então 3 e 4 90 A deterioração de um alimento Essa 90 aqui Tem que dar um pouco de atenção Para ela Para começar eu não vi A relação dela com a imagem Com a figura do corte de pele Então Bom A deterioração de um alimento É resultado da transformação As alterações químicas Que decorrem na maioria Dos casos de interação Do alimento Com micro-organismos Bactérias por exemplo Fungos também podem participar Claro E da interação também Com o oxigênio do ar Como o caso da Rancificação de gorduras Para conservar por mais tempo Um alimento deve-se portanto Procurar impedir Ou retardar o máximo A ocorrência dessas transformações O processo frequentemente Utilizados Para conservar Leva em conta Os seguintes fatores Eu tenho aqui 5 fatores Micro-organismos dependem De água líquida Para sua sobrevivência Então isso aqui seria uma coisa Que você deveria considerar Em alguma estratégia Para a conservação do alimento Os micro-organismos Dependem de água líquida 2. Micro-organismos Necessitam de temperaturas Adequadas Por volta de 25 A 45 graus Eles se desenvolvem Muito bem 3. Transformações químicas Têm maior rapidez Quanto maior for a temperatura E a superfície de contato Tem que considerar isso aqui também 4. Há substâncias Que acrescentadas ao alimento Dificultam a sobrevivência Ou a multiplicação De micro-organismos E 5. No ar Há micro-organismos Que encontrando alimento Crescem e se multiplicam E aí ela faz o seguinte Em uma embalagem de leite Longa-vida Leite Após aberto É preciso guardá-lo Em geladeira Então tem alguma relação Aqui com temperatura Certo? Caso uma pessoa Não siga tal instrução Principalmente no verão Tropical o leite Se deteriorará rapidamente Devido a qual desses fatores aqui Tem que ter fatores Relacionados à temperatura Então assim A 2 e A 3 Com certeza estariam relacionadas A gente poderia fazer um caso Também em relação a 1 Água líquida Temperatura 5. No caso Se você congelasse a água Por exemplo Você impediria o desenvolvimento 5. No ar Micro-organismos Temperaturas adequadas Então assim Todos esses estariam adequados E o gabarito Era a letra E Todos eles estariam adequados Mas Olhando aqui a 4 As substâncias Que acrescentadas ao alimento Dificultam a substância A sobrevivência Ou a multiplicação De micro-organismos Eu não vi relação Disso aqui com temperatura Então achei isso aqui Meio estranho Fiquei ponderando Mas enfim Aceita né Questão 901 As planárias São vermes acelomados Pequenos e achatados Achatados Dorsoventralmente Apresentam um tubo digestório Com inúmeras ramificações O tamanho está relacionado Enfim Com essas questões Enfim O tamanho E a forma da planária Estão diretamente relacionados Com a ausência De um sistema circulatório Isso aqui É uma coisa A pessoa estuda ali A zoologia básica Desses grupos basais Os bateumintos A pessoa vai chegar Nessa conclusão aqui A questão 92 vai trazer Uma tirinha Uns quadrinhos Sobre um verme parasita E algumas afirmações Sobre ele Vamos dar uma olhada Na tirinha O cara fala que foi comer Uma palestra sobre veterinária O título era Ciclo de vida da Atenia E ele pediu Para comer espaguete Ele fez uma comparação Entre a Atenia E o macarrão espaguete E o Garfield sempre com fome Claro E sobre a Atenia É um nemateuminto Não, é um plateuminto né Apresenta simetria bilateral Corpo cilíndrico Não, corpo achatado Certo? Várias espécies desse verme Utilizam o ser humano Como hospedeiro definitivo Tem porco Como hospedeiro intermediário Relacionado a porcos A gente tem a Atenia solium Até onde eu sei Eu não sei se tem outra Mas eles colocaram aqui Várias espécies Estranho Bom, D É o verme causador Da esquistossomose Não, lá é o esquistossomomossone É um outro tipo Um outro bicho né Bom, é Ao ingerir ovos do parasita Então assim Ao ingerir os ovos O ser humano passa a ser Seu hospedeiro intermediário Vai desenvolver a cisticercose Isso aqui estaria correto O ciclo a pessoa tem que estudar Ó, quando a gente consome A carne do porco Que tem ali os cisticercos A gente vai consumir Essa estrutura Ele vai eclodir dentro da gente Vai, né Os vermes adultos Vão se desenvolver No nosso sistema digestório E a gente vai estar ali Como hospedeiro definitivo Porque esses vermes Eles vão fazer Uma reprodução sexuada Embora sejam Estadualmente solitários né Mas pode rolar Reprodução sexuada E deposição de ovos Então o ser humano Vai eliminar os ovos Da Atenia Portanto nesse cenário aqui Onde você consumiu Cisticerco na carne do porco Você vai ser o hospedeiro definitivo Agora se você consumir os ovos Por alguma contaminação ambiental né Fezes em alimento Em água Aí você vai desenvolver Cisticercos no seu corpo Então você vai ser o hospedeiro intermediário E nesse caso aqui A gente ignora o porco Porque ele não vai participar Necessariamente Desse ciclo aqui Embora possa participar também Mas nesse caso aqui O ser humano vai ser o hospedeiro intermediário 93 Um biólogo encontra uma nova espécie animal De aspecto vermiforme Então parece um verme né A princípio fica em dúvida Se é um anélida Ou um nemateuminto Para decidir Entre as duas opções Você recomendaria que ele examinasse O que? Segmentação corporal Que está presente ali A partir dos anelídeos Certo? Então os nemateumintos Os nematódios né Não vão ter segmentação corporal E os anelídeos sim Questão 94 Um eredograma Bom, considere o eredograma acima Que mostra a tipagem ABO E RH Então os dois sistemas Estão sendo discutidos aqui ABO e RH Sabendo que o casal 5 e 6 Esses dois aqui Já perderam uma criança O casal né Já perdeu uma criança Com eritroblastose e tal A probabilidade de nascer uma menina Cuidado com isso né Menina Do tipo O Sangue tipo O Fator RH positivo Seria de Vamos ver como é que a gente Poderia calcular isso Ó A fêmea é 5 Se ela é tipo A negativo Certo? Porque ela O filho dela morreu né De eritroblastose e tal O pai dela é do tipo B E a mãe é a B Se ela é do tipo A A gente assume que o pai é Heterozigoto Certo? A mãe passou o A E o pai passou um I Então ela é do tipo A E a mãe deve ser Negativa né Pro RH e o pai Heterozigoto Ela ficou negativa Ela casou com um cara Que é do tipo O Certo? Então ele é I Então ambos os pais Teriam que ter ali também Olha o I E RH positivo Heterozigoto Porque o pai Era negativo Mas a mãe tinha ali Um fator Certo? Então ele herdou Da mãe E qual a probabilidade De eles dois herdarem Uma filha O I Com o fator RH positivo Com o malhelo positivo Dominante Em relação ao fator RH A gente pode pensar o seguinte Em relação ao sistema BO Cruzamento de IA com I A heterozigoto com O Daria 1 meio De probabilidade De surgir ali Um indivíduo O Certo? Em relação ao fator RH Cruzamento de Um homo exigoto Recessivo Com um hetero exigoto 1 meio também De chance De surgir um indivíduo RH positivo Nunca homo exigoto Sempre hetero exigoto Multiplica esses dois Mais a probabilidade De vir uma menina Que é de 1 meio Daria 1 oitavo 1 sobre 2 Vezes 1 sobre 2 Vezes 1 sobre 2 1 oitavo Tá ali 1 oitavo 95 Vamos lá Num banco de sangue Foram selecionados Os seguintes doadores Grupo AB 5 indivíduos Grupo A 8 indivíduos Grupo Suponho Que seja B 3 indivíduos Grupo O 12 indivíduos O primeiro pedido de doação Partiu de um hospital Que tinha 2 pacientes Nas condições descritas a seguir O 1 Possuía ambos os tipos De aglutininas No plasma Então a gente pode inferir aqui Que era de grupo O E o 2 Possuía apenas um tipo De antígeno Nas hemácias E aglutinina Anticorpo para B Então ele era do tipo A Certo? O número de doadores Disponíveis para os pacientes Seria 1 e 2 Seria respectivamente 12 e 20 Vamos dar uma olhada nisso Tá aqui ó Tinha 5 AB 8 A 3 B Supus né E 12 O Quem é que pode doar pra A? A pode doar pra A E O também pode doar pra A Então 8 mais de 12 20 E quem é que pode doar pra O? Apenas o O Então 12 Indivíduos apenas 96 Uma mulher do grupo sanguíneo A Cuja mãe era do grupo O Então ela só pode ser heterozigota Casa-se com um homem doador universal Grupo O Os grupos sanguíneos dos prováveis filhos do casal Poderão ser Ela é heterozigota do tipo A Então ela tem o alelo pro I, pro O e pro A E o homem é homozigoto pro tipo O Então poderiam surgir filhos ali do tipo A Porque ela pode doar o alelo pro tipo A E os filhos dela seriam todos heterozigotos Para o tipo A Ou O Essas duas possibilidades estariam possíveis ali Aqui pra não me chamarem de preguiçoso Eu fiz o esquema também Vai, heterozigota pro tipo A Tipo O Tá aqui, ó 2, né Possibilidades O e A 97 Considere a seguinte tabela Com o código genético, né Os códons que determinam felina, alanina Asparagina, os aminoácidos, né Leucina, lisina, etc Com base na tabela fornecida E considerando um segmento hipotético de DNA Cuja sequência de bases é A, A, G, T, 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 G, G, T A sequência de aminoácidos codificadas seria Bom, estamos aqui de novo na nossa simulaçãozinha, né A sequência que eles deram lá na prova A, A, G, T, 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 G, G, T, certo? Vamos ver o que que sai disso Temos ali O C, A, A, A C, C, T C, C, A E o que que sai disso? Vamos lá Ó, ribossomo Ó, sai ali Uma felinanina Uma lisina E o que mais? Uma prolina Então Felinanina Lisina E prolina Memoriza isso Tá aqui, ó Letra C Felinanina Lisina E prolina 98 Modernamente utiliza a técnica de hibridização molecular Para identificar sequências conhecidas de DNA viral Pela introdução de fragmentos específicos, né Enfim Fósforo radioativo Uma sonda molecular, né Para diagnóstico de determinada virose Ok Se for empregada uma sonda molecular com a seguinte sequência de nucleotídica A, G, T, C, A G, G, T, T A, C, A A doença identificada seria Aqui como nem envolve tradução, né Acho que a pessoa poderia exercitar um pouquinho, né A coisa da paridade ali das bases, né E só faz o pareamento normal Ó, A com T G com C T com A T com A C com G A com T, certo? Daria no final das contas Hepatite B Treine aí Façam aí o pareamento das bases 99 O esquema representa uma visão interna do coração Tema importantíssimo, tá Anatomia de coração Onde que tem mais oxigênio Onde que tem menos oxigênio Quais são os vasos As válvulas Tudo isso aqui Pode cair Considerando-se a concentração de gás oxigênio Presente no sangue Contido nas cavidades 1, 2, 3 e 4 Pode-se dizer que Do lado de cá do coração 1 e 4 Que é o lado direito, né Espero que não confunda direito com esquerdo 1 e 4 A gente vai ter o sangue pouco oxigenado O sangue vai chegar pelas veias Cavas Vindo dos tecidos, né Com pouco oxigênio E Entrando pelo átrio Direito, né Vai pro ventrículo Onde ele vai ser direcionado pela artéria pulmonar Pros pulmões Pra se oxigenar E ele vai voltar aqui pro átrio esquerdo Através das veias pulmonares Chegando aqui no 2 Ó, átrio esquerdo Rico em oxigênio Vai ser transmitido pro ventrículo esquerdo Onde ele vai Eventualmente acessar a horta Pra ser distribuído pro corpo Então 1 e 4 Tem a mesma concentração de oxigênio E tá pouco oxigenado 2 e 3 Tem a mesma concentração de oxigênio Muito, né Rico em oxigênio Certo? Então a letra, se eu não me engano B, né Aqui ó 2 e 3 Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar 2 e 3 Né É igual E é maior em oxigênio Do que 1 e 4 Certíssimo Questão 100 Vai falar sobre hemofilia Do tipo A Que supostamente começou ali Com a rainha Vitória Enfim Surgiu um anelo nela ali Por mutação Enfim E era bem recorrente Na família real Enfim Com base nas informações do texto Sabendo que a hemofilia É condicionada por um gene recessivo Ligado ao cromossomo X Então herança sexual Assinale o item que representa A afirmativa verdadeira Aqui na letra E A rainha não era hemofílica Realmente não era Porque ela só poderia ser Heterozigota E somente seus filhos homens Poderiam ter sido hemofílicos Porque o homem herda apenas um X Da mãe Então se ela passou aquele X Afetado para um filho Esse filho seria afetado Pela doença Expressaria a doença Enquanto que as filhas Seriam heterozigotas E não expressariam a doença Mas seriam portadoras do alelo 101 Carlos e Karina apresentam Coagulação sanguínea normal O pai de Karina é hemofílico Então a gente continua No tema da hemofilia Carlos e Karina se casam Eles têm medo de ter filhos hemofílicos E procuram um serviço De aconselhamento genético A orientação seria Qual seria a probabilidade De um cruzamento dos dois Gerar ali uma criança hemofílica Então aqui O pai de Karina Ele tem o alelo afetado O X afetado E a mãe de Karina A gente não sabe dizer Se ela tem ou não Certo? Mas Uma vez que Karina é uma fêmea E o pai só pode ter passado O X para ela Então ele passou o X afetado Que era a única coisa que ele tinha Então ela tem o alelo Ela é portadora do alelo Carlos, por outro lado Não, ele não é afetado Ele é um homem Então ele só pode ter ali O alelo normal O X normal Dito isso O cruzamento entre um heterozigoto Para esse alelo No caso da Karina X homozigoto X dominante X excessivo Com um homem que não tem o alelo Daria ali uma proporção De 25% da prole Apenas Que expressaria a doença Repara que Apenas homens poderiam expressar Nesse caso Certo? Exatamente a mesma ideia Que a gente viu lá Na questão acima agora Da rainha lá Que tinha lá O X Basicamente a ideia é essa 25% Apenas homens poderiam expressar Mulheres poderiam ter Mas seriam portaduras Certo? Então a probabilidade É 25% 102 Sobre as relações Entre cromossomos De um menino E de seus avós Foram feitas as seguintes afirmações Seu cromossomo Y É descendente do Y De seu avô paterno Certamente Seu cromossomo X É descendente do X De sua avó paterna Não, da avó materna A gente poderia até dizer Mas paterna Entre seus autossomos Há descendentes De autossomos De seus avós Sim Claramente Então a 1 e 3 Estariam corretas 103 Uma mulher normal Porém com 3 irmãos 2 tios E 9 sobrinhos Com distrofia muscular Progressiva De Duchenne Sabedura de que se trata De um gene recessivo Ligado ao cromossomo X Deseja saber qual a probabilidade De ter filho Igualmente afetado Assim como os irmãos Não ficou claro aqui Se esses irmãos Tios Se todos eles eram homens Mas a gente pode inferir que sim Bom A resposta seria então Vamos ver lá o cálculo Em primeiro lugar A gente tem que considerar A probabilidade dela ser afetada Dela ter o alelo Em primeiro lugar Ela é mulher Ela tem 2X O alelo está circulando Na família dela Em parentes bem próximos Como irmãos Por exemplo Então existe uma probabilidade De um meio De ela ter esse alelo A gente pode chegar Nessa conclusão Probabilidade de sendo portadora De ter filho afetado A gente tem que cruzar Ela Uma heterozigota Com um homem Que não vai ter o alelo Por quê? Homens com distrofia muscular Do chene Raramente reproduzem São deficientes físicos São pessoas que têm Uma deficiência avançada Física E portanto assim Mesmo que houvesse Essa possibilidade Mas raramente Isso ocorreria Tem um relato ou outro Na literatura Mas é muito raro Então a gente assume Que esse homem Não possui o alelo Então a gente pega A probabilidade dela Ser portadora Que é um meio Vezes a probabilidade De no cruzamento dela Com um homem Normal Surgir uma criança afetada Que seria de um quarto Um meio vezes um quarto Um oitavo Por gestação Esse cálculo é feito Toda vez que ela for ter um filho A gente faz esse cálculo Dá sempre um oitavo De probabilidade Portanto letra E Um oitavo por gestação 104 A cromatina sexual Que é o cromossomo X inativo O corpúsculo de bar Aparece na microscopia óptica Com uma massa densa Colada ao envoltório nuclear Enfim Nos esquemas a seguir Estão diagramados Padrões de cromatina sexual 1, 2 e 3 E de cariótipos 4, 5 e 6 E a pessoa tem que fazer Uma relação né Entre o 1 e o 4 2 e 5 Enfim né Vamos dar uma ampliada Só pra gente discutir isso Então toda vez que você tem Um pontinho preto desse aqui É uma cromatina sexual É um corpúsculo de bar É um X que foi inativo O 1 por exemplo Não tem nenhum X inativo Dando a impressão De que só tinha um X ali né Então a gente poderia pensar Aqui no 6 ó Um 6 né Só tinha um X no genótipo 6 Então o 1 provavelmente Era o 6 Só tinha um X Nenhum dele Ele ficou ativo né Enfim O 2 tem um X inativo Então a gente pode pensar Aqui no 2 Tinham dois cromossomos X Então o 4 tá condizente né 2X Um deles inativou Formou uma cromatina sexual E o 3 tem dois X inativos Tá vendo Então a gente pode pensar Aqui que tinha três cromossomos X Como no genótipo 5 XXXY Dois inativaram Formou dois corpúsculos né E um ficou ativo Ok Então 3, 5 né 2, 4 E um 6 Não é isso A alternativa aqui Acho que 3, 5, 1 e 6 Era a única né Que era né Razoável né Em relação ali ao que foi apresentado Na figura Questão 105 Fizeram aqui uns experimentos Laboratoriais Envolvendo vagalumes E elefantes É Bom Colocaram ali um gene De um vagalume No elefante E o elefante aparentemente Pliscou né Como um flash Nesse caso aqui O gene do vagalume Controlou a produção de RNA E de proteína No interior da célula do elefante É né E aí gerou ali a luminescência né Que é característica dos vagalumes É um experimento bem lúdico né Não vou nem perder muito tempo com isso não Por quê Mas a ideia é essa 106 A sequência de ilustrações a seguir Representa com genialidade Uma propriedade De praticamente todas as reações Que envolvem enzimas né A ação enzimática Aí a pessoa tem que dar uma olhadinha Na imagem ali né Enfim Tinha aqui um casal tímido Aquela senhora chegou Juntou os dois né Botou um na fita do outro E foi embora Feliz da vida A senhora ainda tá viva Ela pode juntar Um novo casal se ela quiser Portanto ela está disponível Para uma nova reação Caso ocorra Certo Portanto a enzima Fica disponível Para uma nova reação Depois de favorecer A ligação dos reagentes Ok 107 Observe as figuras Que se referem ao ciclo Da esquistossomose mansônica Aqui a gente vai ter O pé de uma pessoa né Aqui a gente tem Os esquistossomas na fase adulta Provavelmente ali Tem reprodução sexuada né A 3 a gente tem 3 e 4 são outras fases Do desenvolvimento do parasito A 5 a gente tem A larva cercária Que é fundamental ali Na transmissão Na contaminação do ser humano Por via cutânea E a 6 a gente tem A concha de um caramujo Que é um hospedeiro Certo Dessa fase aqui Ele libera a larva cercária Que eventualmente Pode contaminar o ser humano Em relação às figuras É correto afirmar que Eu acho que a alternativa Correta era a E Vamos ver aqui Os indivíduos indicados em 2 Localizam-se no sistema Porta hepático de 1 Ou seja Os vermes adultos Podem estar no sistema Porta hepático do ser humano Correto 108 Verdadeiro ou falso Sobre as diversas mutações Que ocorrem nos seres humanos Reflita sobre as informações A seguir O espermatozoide Mais o óvulo Formam um zigoto X XY Cujo desenvolvimento Determina Kleinfelter Ok O espermatozoide Mais o óvulo Podem formar um zigoto X Zero Apenas um X Com a síndrome de Turner Certo As mutações higênicas São sempre deletérias E nem sempre são deletérias Bom Os espermatozoides Mais o óvulo Formam um zigoto XX Que determina a síndrome de Down Incorreto Não tem nenhuma notícia Desse genótipo Determinando o síndrome de Down Tá mais associado Com a trissomia do 21 E a última O fenômeno Da não disjunção Pode ocorrer Tanto na espermatogênese Quanto na ovilogênese Ok Portanto Verdadeiro Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Detra D Questão 109 Um texto longo Sobre coxonilhas Aquele bichinho lá Que fica comendo Sua planta Aquela suculenta Que você plantou lá Fica com aqueles bichinhos branquinhos Coxonilhas A gente morre de raiva dele Ele foi importado pro Brasil Porque tinha ali Uma importância econômica Na produção de uns pigmentos Enfim Curiosamente no Brasil Já se experimentou A implementação da cultura E foi aí que começou o problema A cultura da coxonilha Mas o resultado foi Que o inseto Se tornou uma praga Então uma espécie invasora No sertão nordestino E não apenas lá E até o momento Ainda se discute Como exterminar E esquece Não tem mais o que fazer É que nem o caramujo africano Já era Já entrou no território Já se estabeleceu Espécie invasora Vamos ter que lidar com isso agora Enfim Indeterminadamente Mas sobre isso Acerca do assunto abordado A sinaliza Alternativa correta Os insetos São animais deuteroestomados Não São protostomados A coxonilha Pertence à ordemípetra Ok Mesmo grupo Do tripanossoma Do agente transmissor Do tripanossoma Que é o barbeiro Ok Tubula de malfige Respiração traqueal E circulação aberta dorsal São características Anatômicas Dos insetos Tem que ler Um pouco Mas aparentemente Está correto 4 Segundo alguns defensores Do vegetarianismo Você poderia substituir A coxonilha Na produção do pigmento vermelho Pelo corante do urucum Que é uma alternativa Vegetal Então Correto Existe uma correlação evolutiva Maior entre artrópodes E moluscos Do que anelídeos E artrópodes Na verdade não Isso aqui estaria errado Aparentemente Até onde eu li A relação maior É mais íntima Entre artrópodes E anelídeos Do que molusculos Mas isso aqui é um teminha Bem complicadinho Leituras longas Tá Então Bom Então aqui a gente poderia dizer Que a 2 a 3 a 4 Estão corretas A 1 e a 5 Aparentemente não 110 Eu já ia esquecendo Mas eu lembrei Antes de eu mudar de assunto Aqui ó Folhetos germinativos Diproblásticos Triblásticos Que tem mesoderme Certo Presença de cavidade corporal Arcelomados Pseudocelomados Celomados Origem do celoma Pode ser esquizocelomado Enterocelomado Tipo de blastóporo Protostômio Detrostômio Metameria Não segmentado Segmentado Não segmentado Segmentado Olha só os grupos Artrópodes São celomados Esquizocelomados Protostômios Segmentados Certo Os anelites também Segmentados Moluscos Não segmentados Etc Cordados São segmentados Deuteroestômios Enterocelomados Os únicos enterocelomados São equinodermas E cordados Dos outros que tem o celoma Os esquizocelomados São moluscas Anélida Só queria mostrar Essa tabelinha aqui Pra esclarecer Aquela coisa lá Do Enterocelomado Do esquizocelomado Do protostômio 110 Tentativas de introduzir Espécies exóticas no Brasil Como o experimento da coxonilha Tem se mostrado Em alguns casos Um desastre ambiental Por conta da ausência De inimigos naturais Dentre outros fatores Tal como o mecanismo É conhecido na ecologia Como bioinvasão Aproveitem pra aprofundar Todos esses outros conceitos Bio-remediação Bio-acumulação Bio-invasão Bio-cenose Eutrofização Deu uma pesquisada Sobre cada um desses termos Porque todos eles São ecologicamente importantes 111 Analise as seguintes frases Sobre mitocôndrias Possuem DNA próprio E autorreplicante Sim, verdadeiro Estão presentes Em todas as células Procariontes Procariontes não Apenas em eucariontes Armazenam a clorofila Não, aqui são os cloroplastos Então apenas a 1 e a 3 Certo? Tem um texto aqui também Bem longo Sobre a acidificação dos oceanos Corais, etc Resumindo Impactos da acidificação oceânica Nos ecossistemas marinhos A partir da análise do texto E de seus conhecimentos Científicos interdisciplinares Ó que legal, né? Que chique Responda a questões abaixo No texto fica evidente A presença de dois grupos De organismos Com os corais Que são o quinidários E o plâncton Acerca desses grupos De seres vivos Indica a alternativa Correta Letra A Os corais Organismos do filo quinidária Classe antozoa Ok Em particular Deverão reduzir A sua capacidade de calcificação Ok Esses seres sofrem também De branqueamento Causado pelo aquecimento Da água Do mar Devido à morte das algas Que se associam a eles As zoaxantelas A letra A está ok Letra B A associação do fitoplancton Com os corais É uma relação desarmônica Não, né? Inclusive as algas lá Que se associam com os corais Forma até uma relação ali Bem mutualística Harmônica C Tanto corais Quanto o plâncton Formam o biótopo Das ecossistemas marinhos Super complexo Isso aqui Biótopo envolve Características abióticas Sei lá Muito estranho D Os corais citados no texto Antozoários Se reproduzem por metagênese Ou seja Ciclo de alternância de gerações Incorreto Aqui, ó Esse aqui é o ciclo de vida De um antozoário Que forma ali os pólipos dos corais Repara que não tem Alternância de geração Ele não tem uma fase de medusa Ele tem uma fase larval Sim Mas eventualmente Essa fase larval Forma um pólipo Diferente, por exemplo Dos Eu acho que isso aqui É um cubozoário Que tem uma fase de medusa Os hidrozoários Eu acho que tinha Esse aqui Acho que é hidrozoário Sim Isso aqui é um hidrozoário Tem fase de medusa O cubozoário Também tem uma fase de medusóide Os cipozoários Também tem fase de medusa Então assim Todos eles tem uma fase De uma alternância de gerações Ó Nos antozoários A metagênese está ausente Pois não possui fase medusóide Baixem essa postilinha aqui Sobre filo que lhe dá Eu vou colocar um link Para ela na descrição Tem muita informação legal aqui Questão 113 Um texto muito longo Sobre o cerrado Muito longo Característico do cerrado Enfim De acordo com o texto Seus conhecimentos de biogeográficos Sobre o cerrado Identifica a alternativa incorreta Letra D Fala o seguinte O solo oligotrófico do cerrado Apresenta características básicas Daí o caule das plantas Serem tortuosos Complicadíssimo isso aqui O solo do cerrado É um solo Ele tem As características bem Peculiares Mas enfim Até a relação disso aqui Com o pH A questão dos caules Das plantas tortuosas Que eu acho que tem uma relação Mais com o fogo Do que com propriamente As características do solo Então assim Ela ficou bem solta aqui Ficou bem estranha E eu diria ela como incorreta Vamos agora A uma sequência De questões bem rápidas Porque eu suponho Que se você chegou Na fase 2 da OPB Você sabe tudo isso Peixes ósseos O órgão responsável Pela manutenção Do controle da flutuação Bexiga natatória 115 Em peixes cartilaginosos Tubarões, raias O órgão responsável Pela manutenção Do equilíbrio hidrostático É o fígado Veja lá a relação do fígado A gordura Com o equilíbrio hidrostático De tubarões 116 117 Vai ter um textinho Aqui sobre Pássaros Relação de pássaros Com sanguessugas E crocodilos O pássaro consome A sanguessuga Que está parasitando O crocodilo Bom A relação encontrada Entre o crocodilo E a sanguessuga É parasitismo A sanguessuga está consumindo O sangue do crocodilo Então está parasitando ele 17 A relação encontrada Entre o tubarão E seu alimento Pode ser classificada Como predação O tubarão está predando Ele é um predador E enfim Questões 118 a 120 Um textinho aqui Sobre gripe H1N1 Gripe suína Uma coisa que teve Um evento Que teve um princípio De pandemia Que teve em 2009 O vírus ainda circula Por aí Mas enfim O surgimento O A118 O surgimento Do novo vírus Da gripe suína Se deu devido Ao rearranjo Do seu DNA Que sofreu mutações Originando uma nova Variedade do vírus Esse novo vírus É uma mistura De três outros vírus Sendo esse respectivamente Eles não apenas Queriam saber Quais eram os três Vírus envolvidos Que são da gripe aviária Gripe humana Gripe A Influenza A E gripe suína Mas eles queriam saber A ordem que ocorreu A recombinação Nesses vírus Eu acho que essa questão aqui É uma das mais absurdas De todas O gabarito Se eu não me engano Era a letra C Mutações no gripe Aviária, humana E suína Tem alguns textos Que inclusive Já é bem estabelecido Essa relação da gripe Aviária e humana E eventualmente Chegando em suínos E tendo ali Uma série de rearranjos Nos suínos Mas é um troço Tão específico Sabe E a pessoa tem que ler Tanto pra chegar Nessa conclusão Repara aqui Vamos falar um pouco Sobre estratégia aqui Repara que a letra A e D São idênticas Certo? Então a pessoa Poderia observar Que A e A D São iguais Logo Se A e A D Estivessem corretas Se fosse o gabarito A e D Vamos supor A questão teria que ser anulada Certo? Porque não pode ter Duas alternativas corretas Então você teria que supor Que A e A D Estão incorretas Letra E fala o seguinte Reprodução sexuada Entre vírus Se você chegou na fase 2 Da OBB Você sabe que vírus Não faz reprodução sexuada Então você iria Eliminar A, D e E Devia ficar entre B e C Aí joga uma moeda Para o alto Cara ou coroa Mamãe mandou Escolhe uma E chutava No caso era a letra C 119 A nova cepa Deixa eu dar uma conferida Aqui no tempo Tranquilo A nova cepa Foi formada Através da recombinação Do material genético De dois ou mais vírus Marca a alternativa Que justifica o fato Dessa linhagem Poder ser mais Perigosa Devido ao sistema Imunológico humano Não ter defesa prévia Contra essa nova Variedade Essa nova variante Desse vírus Com esse novo componente genético A gente vai ter que desenvolver Teria que desenvolver Anticorpos Contra essa nova variante Através de vacina Através do próprio contágio Enfim 120 Se tiver alguém vivo Ainda assistindo o vídeo Muito tem se falado Que a gripe suína Tem grande chance De se tornar Uma pandemia Se entende por pandemia Se entende por pandemia Doença contagiosa Que se propaga rapidamente Atingindo grandes pessoas Grande número de pessoas Em todo o mundo Isso seria uma pandemia Então níveis Surto Epidemia Pandemia Tudo isso é Essa relação aqui Com doenças Interessante Bom Terminamos o nosso vídeo Por aqui Como sempre Eu gosto de terminar Mostrando um gráfico Com os temas Que caíram Nas questões Aqui agora envolvendo Tanto as questões 1 a 60 Quanto 61 a 120 Tivemos aqui Muita questão de botânica Olha só que importante Genética Zoologia Também muita questão Daqueles grupos A gente falou muito De vertebrados Falamos também De invertebrados Então assim Evolução E muitos outros temas Também que surgem ali Então assim Espero que isso aqui Tenha utilidade para alguém Nos vemos no próximo vídeo Para discutir A primeira fase Da 6ª Olimpíada Brasileira De Biologia Até lá